O bebê de silicone chegou hoje. Estou esperada que eu estava esperando ele. Olha que linda Juliana. Ela mandou o Boris um presente. A roupinha dele, o Boris. Ela é muito linda. Que gracinha. Olha a chupetinha. Olha que tamanho de chupetinha. Olha aqui a boquinha. A mãozinha. Olha a chupetinha. Olha o cabelinho. Olha a chupetinha. Olha a chupetinha. Olha a chupetinha. Olha a chupetinha. Esse aqui é o... Qual o nome dele, Ju? Esse é o Pedrinho, o nome dele. E tal pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.